Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao webinário sobre o guia de navegação no nosso website. Agradeço que estejam a observar. Nós começamos, hoje é o primeiro de vários webinários que faremos mensalmente, uma vez por mês, sempre à segunda a sexta-feira de cada mês. Os temas serão variados. Inicialmente, portanto, durante os primeiros 30 minutos falaremos sobre o tema escolhido. No final haverá um espaço para questões. As questões podem enviar inicialmente, portanto, por e-mail para c.pirs.gfdgermany.com. Igualmente, colocá-las, portanto, durante o final do webinário. Sobre o nosso website, decidimos, então, apresentar-vos a estrutura e os pontos-chave de cada página. Portanto, como já sabem, gfdbrokers.com será esta, então, a ligação para, portanto, acederem ao nosso site e depois podem, então, aqui, como veem nesta tela, mudar para português. Vamos, então, mudar para português e surge, então, o site, portanto, em português. Portanto, tem várias informações, informação dos spreads em tempo real. Isto também é uma página de boas-vindas. Existem várias ligações durante todo o website para as outras páginas que mais à frente eu vou falar. Pode sempre registrar-se para as nossas newsletters, o que eu aconselho altamente, portanto, para estar atualizado. Aqui também tem informação, portanto, o gráfico, o heatmap, também com informação com dados em tempo real. Tweets também, portanto, para quem gosta de estar sempre informado em relação a este tipo de tecnologias. O calendário económico, sempre importante, e as notícias. Portanto, nós também produzimos a nossa própria informação, conteúdo único e pode ver aqui em pesquisa de GFD. Sobre, então, o nosso website. Comecemos, então, por sobre GFD. Vamos, então, clicar e surge, então, que estamos numa missão. Sempre que clicar aqui, portanto, neste botão, aparece, então, para o primeiro. Neste caso, estamos numa missão. Aqui, aquilo que é de realçar é que, portanto, em GFD, e essa é a informação que vai encontrar aqui, nós investimos em tecnologia ao invés de investirmos em marketing. Para nós, portanto, as tecnologias de ponta e, portanto, termos sempre a melhor estrutura e a melhor oferta em termos tecnológicos para o cliente, é, sem dúvida, portanto, uma das nossas preocupações. Aqui, nós também desmistificamos a indústria de negociação de retalho. Explicamos exatamente o que é, como é que funciona, qual o modelo de negócio, várias informações. Portanto, um dos nossos objetivos e uma das nossas missões é, portanto, ser únicos na indústria de corretagem de retalho e também, obviamente, na, portanto, na institucional. Nós acreditamos que qualquer trader de retalho sofisticado deba ser tão valioso como qualquer trader institucional. Portanto, merece os mesmos benefícios, ponto final. E é, portanto, com base nisso que nós preparamos a nossa oferta, que é igual para qualquer tipo de cliente. Portanto, uma oferta transparente com acesso direto ao mercado. Nós não mantemos as posições em casa, temos apenas permissão para funcionarmos como agência e, então, passamos sempre, portanto, as posições do cliente diretamente ao mercado. As perspectivas da indústria. Aqui abordamos, portanto, a nossa ética e a nossa ética, portanto, não existe conflito de interesses com o cliente. Os nossos ganhos, portanto, vêm das comissões e, neste caso, quanto mais tempo tivermos um cliente e quanto mais satisfeito tivermos um cliente, mais ganhos teremos. Portanto, em questões da ética, portanto, somos transparentes. Comunicamos com o cliente exatamente tudo o que é. Dizemos, portanto, qualquer questão que tenha, entre em contato connosco. Nós vamos informar-vos exatamente aquilo que se passa. Portanto, não escondemos qualquer tipo de informação. E temos aqui, portanto, também quais são as soluções. Zero conflitos de interesses com os clientes. Portanto, para nós, o cliente ter benefício e ter lucro é o nosso lucro igualmente. Portanto, o cliente ter um acesso transparente e também uma filosofia da empresa transparente. Justo. Isto vem também do, portanto, slogan da empresa que é just friend and direct, que significa isso mesmo, apenas justo e direto. Anonimato. Portanto, nós não comunicamos quando passamos a sua, portanto, a sua posição. Nós não comunicamos o seu nome. Isto também relativo às práticas antiéticas de stop hunting, que muitas vezes, portanto, os produtores de liquidez podem encontrar, portanto, saber que é determinado negociador e, então, bloqueiam ou até, portanto, transmitem diferentes valores na posição. Nós, portanto, apenas passamos o, portanto, passamos a posição com o nome de GFC Brokers. Existe o anonimato. Portanto, temos equipas altamente experientes. Muitos de nós vieram de outras corretoras também, como foi o meu caso, portanto, bem da banca suíça. E temos, portanto, um know-how e uma sensibilidade grande, acima de tudo, para satisfazer os clientes e, portanto, ter uma duração de vida com o cliente mais duradoura. Escalável e, portanto, um custo baixo igualmente. A mensagem do nosso CEO e do nosso diretor-geral. Portanto, antes de criarem, portanto, a GFC Brokers, eles foram, portanto, negociadores. Também integraram, no caso do nosso CEO, Cyril Tabet, portanto, ele integrou também outras corretoras e teve um papel e um impacto muito importante no crescimento e no desenvolvimento dessas corretoras. E, portanto, tem uma sensibilidade extrema. Portanto, uma pessoa muito dada ao detalhe. E tem uma visão incrível, quer um, quer outro. Portanto, tem uma ótima visão de negócio. E, acima de tudo, interessa-lhes muito a satisfação do cliente e preocupam-se, de facto, com o cliente. O nosso diretor-geral, portanto, também negociador, portanto, o Lars Gottvick, portanto, também tem experiência em negociação. Muitos bons contatos, portanto, nesta indústria. E, assim mesmo com esta visão muito optimizada, uma visão, portanto, muito precisa, chegaram, então, a bons resultados. Chegamos a Bom Porto. A nossa equipa de gestão. Aqui tem toda a informação. É uma equipa aberta, disponível e experiente. Aqui tem a informação. Os nomes, portanto, as pessoas... Aqui, estas pessoas podem encontrar todas no LinkedIn. Todos nós damos a cara, portanto, existimos todos. Damos a cara pela empresa e podem, então, encontrar-nos. O Comitê Consultivo, portanto, uma equipa de especialistas, o André Tídia, que também temos um produto associado ao André Tídia, que é, portanto, são contas geridas e que são, portanto, negociadas pelo André, que é um, portanto, é um analista muito conhecido e também negociador e também external manager, entre outros, alemão, com ótimos resultados. E também, portanto, o colega Herman. Podem, então, encontrar aqui mais informações. Nas regulações e nas licenças. Portanto, isto é algo que eu quero que tenham sempre em atenção. A negociação de margem em Forex e em CFDs é uma das mais arriscadas formas de investimento disponíveis nos mercados financeiros e adequados para indivíduos e instituições sofisticadas. Existe a possibilidade de que, portanto, você poderia sustentar uma perda substancial de fundos e, portanto, não devem investir dinheiro que não se pode dar à luz de perder. Isto é de terem atenção. A divulgação de risco. Portanto, são excertos do contrato. Podem encontrar aqui algumas cláusulas. Alguma informação muito importante. Deve haver isto, sem dúvida. Carreiras. Portanto, temos todas as pessoas com talento, todas as mentes brilhantes e bem-sucedidas, ambiciosas, talentosas, solidários. Prova do futuro, portanto, lógicos, diversificados. Diversão também, sem dúvida. Portanto, nós temos interesse em colaborar com toda a gente, ficar a conhecer pessoas talentosas, pessoas ambiciosas, com ideias diferentes, com ideias semelhantes, mas, portanto, ideias maduras. Por favor, entrem em contato connosco e enviem-nos a vossa candidatura e podemos, portanto, colaborar de várias formas. O porquê de GFD? Portanto, aqui é um guia de recepção com, tem várias luzes, portanto, com links para outros, por outras partes do site, e tem aqui informação um pouco mais rápida de leitura. Portanto, sugiro verem também. A execução ultra rápida. Portanto, aqui a informação de execução, servidores, tamanho dos tickets, e também comparamos com outras corretoras. Pode ver aqui a informação. Os custos baixos de negociação. Portanto, tem aqui a informação dos custos de negociação, a comparação de spreads com outras corretoras, também, aqui, por exemplo. A informação dos tipos de spread, também, disponíveis connosco. E também podem encontrar um artigo que já está, portanto, disponível em português, sobre a diferença entre os core spreads e os spreads com markup. E também os spreads do money, portanto, de uma corretora moneymaker. Market maker, peço desculpa. E podem, então, ver essa informação. O modelo da agência. É que, portanto, não existe conflito de interesses com os clientes, como eu disse anteriormente. Podem aqui ler com mais detalhes, sem dúvida. Façam isso. Isto é muito importante. O mesmo que, quando vocês estão a escolher uma corretora, façam todas as perguntas possíveis. Leiam página por página. Se for maçador, portanto, liguem-me para alguém da empresa e vão juntos. Passam pelo site juntos. Exatamente como estou a fazer agora com o Bosco. Portanto, a experiência total e anonimato. Não escondemos nada do cliente. Sem recotas e melhoramentos de preço. Tem aqui essa informação. Pode ler mais em detalhe. Centrados no trader, no negociador. Mais uma vez, não existe conflito de interesses. Sem discriminação e sem confusão. Portanto, os nossos produtos e serviços são simples. E, portanto, também temos estruturas, encostas de e-mails, templates, isso tudo. Também com informação bem simples de entender. Ganhos em comissões. Também tem aqui a informação. E a duração de vida do cliente. Isto é algo a terem atenção. Portanto, a duração de vida do cliente em GFV Brokers é estimada, portanto, em mais de 3 anos. Enquanto com outras corretoras estamos a falar em aproximadamente 3 meses. Isto porque a nós interessa-nos muito que os nossos clientes estejam satisfeitos. que permaneçam connosco. Até por questões de IBIs, por exemplo, alguém que seja um IB. Portanto, ao final de 3 anos ele vai ter uma base e uma lista de clientes grande. E, obviamente, vai ter mais comissões. E ele vai ter mais comissões nós também. Portanto, para nós faz todo o interesse e faz todo o sentido. Portanto, o cambiador de jogo. Isto é porque nós queremos mudar a indústria. Portanto, queremos mudar a indústria de Dealing Desk, de Market Makers. Portanto, pretendemos criar uma nova indústria, mudar o jogo. E consideramos, portanto, este modelo de Dealing Desk e de Market Maker um velho modelo de negócio. Atualmente existem, portanto, várias corretoras e, felizmente, somos pioneiros nisso. Em oferecermos, portanto, ao cliente transparência total. Portanto, acesso direito ao mercado. Procurarmos sempre os melhores provedores de liquidez para podermos, então, promover essa oferta. E, portanto, existe também agora um site nosso, que é do nosso grupo. Que é www.jfdchange.com. E tem ali também o nosso anúncio, que está a passar agora no Bloomberg. As perspectivas futuras. Portanto, aqui tenho um pouco a falar sobre a nossa história de sucesso, como a que começou. E a falar, portanto, em que direcção é que vamos. Aquilo que eu vos quero mencionar é que, portanto, nós temos olhos postos nos mercados portugueses. Portanto, Portugal, Brasil, no SPALOP também, temos muito interesse em crescer o mercado brasileiro, que é um mercado imenso. E que, infelizmente, existem, portanto, muitas corretoras que não praticam as melhores. Portanto, não são éticas. E nós pretendemos, então, mudar isso e colocar uma acessibilidade para os brasileiros, assim como os portugueses muitas vezes têm. Que é, portanto, corretoras transparentes. E é isso que tem que ser. E o mesmo para Portugal. E temos todo o gosto em termos, portanto, clientes portugueses. Fazemos toda a questão. Aqui, portanto, nos mercados. Aqui tem, então, a informação. Também uma página de boas-vindas, portanto, com acesso a outros links. Vamos, então, ao primeiro. Negociação Forex e em metais de MT4. Portanto, são aqui, enquanto as condições de negociação em MT4+, que é a nossa plataforma. Uma versão atualizada da MT4 para fora e que se também para metais. Tenho aqui toda a informação. Portanto, vamos, então. Podemos a seguir. Também podemos voltar ao menu, portanto, para seguir. Exatamente. Negociação em CFDs. Portanto, CFDs em MT4+. São as condições de negociação em MT4+, para CFDs. Tenho aqui as condições todas. As condições de negociação em MT4+. Especificações de conta MT4+. Isto, portanto, é bom que isto aconteça. Por vezes, isto pode-vos acontecer. Neste caso, o pessoal que está em falta, neste caso, aquilo que vocês devem fazer é fazer uma... limpar as vossas cookies e, portanto, já tudo vai funcionar corretamente. Neste caso, portanto, esta página seria especificações de conta MT4+. É aqui o primeiro. Podemos ir também através deste caminho. Aqui são as características e produtos de negociação em MT4+. Tenho aqui toda a informação. Nos índices, portanto, tem aqui as condições de negociação de índices. O mesmo se passa com ações, mercadorias e obrigações. Passando, então, aqui à tecnologia. Nós apostamos, portanto, como informei anteriormente, nós apostamos em tecnologia. Tecnologia de ponta da melhor que o dinheiro pode comprar. É isso que nós estamos a apostar. E, portanto, um acesso direto aos mercados. É isso que nós pretendemos, quer para os clientes, quer para nós. Aqui podem encontrar essa informação. As ferramentas institucionais. Isto, portanto, é exclusivo do GFV. Esta, portanto, que vai encontrar aqui. São ferramentas ajustadas às necessidades do cliente. Vou ver aqui. Portanto, ferramentas de acesso institucional à elite bancária estão disponíveis, portanto, para qualquer cliente. Os nossos parceiros de tecnologia. Portanto, nós convidamos a partilhar, em desenvolverem conceitos e possibilidades de negócio connosco. Portanto, se pretendem ser nossos parceiros de tecnologia, entrem em contacto connosco a qualquer momento. Têm ali os contactos. O mesmo se passa com os batch testers. Portanto, são muito bem-vindos. Temos todo o interesse em colaborar com toda a gente. Nas soluções. Portanto, se formos aqui, então... Tem a explicação do mais. Portanto, a nossa versão atualizada da MT4. E aqui tem os add-ons. Portanto, que pode adicionar para contas reais. E também, portanto, informação sobre soluções da API. Podem encontrar. E daqui, portanto... Aos quantos e HFT. Portanto, aqui estamos a falar de algoritmos, sobretudo do nosso algoritmo. Isto são contas geridas que nós oferecemos. Portanto, é um produto nosso, um produto estruturado. Não tem base, portanto, nos ganhos, portanto, na performance, mas tem como base o volume. Isto porque nós partilhamos parte da comissão que cobramos ao cliente com o próprio cliente. Isto faz com que o cliente, portanto, tenha melhores resultados. E pode ver, então, as nossas estatísticas sobre o nosso produto TopSpin. Que é, portanto, um produto que elimina a emoção humana. Tecnologias de informação e soluções Prime. Portanto, aqui tem informações sobre as soluções da API. Os programas de parceria, portanto, pode ser a IBI, como podem ser também outros. Nós, portanto, neste caso, entendemos qual é aquilo que traz lucro ao cliente. Tem aqui, então, a informação. Podem ser gestores de contas, Many Managers, Introducing Brokers, também programas de marca branca, conhecidos como White Label. Os VPS e servidores dedicados. Aqui tem informação sobre os nossos servidores e qual será mais adequado, dependendo do tipo de conta. Tem aqui toda a informação. A ver, sem dúvida. São soluções personalizadas, portanto. Depois, aqui, notícias centrais. Aqui tem, portanto, acesso à pesquisa GFD. Portanto, novamente, isto acontece, portanto, porque eu estive a navegar no site e é relativamente às cookies. Aqui, clicando em cima, é exatamente o mesmo site. Aqui tem, então, a informação. Tenho aqui dados. Isto, portanto, é a nossa pesquisa, a investigação de GFD sobre o mercado. Vários tipos de mercado. Análise técnica, análise fundamental, relatórios estratégicos, notícias de mercado, informações atualizadas ao minuto. Portanto, aqui tem toda a informação. Portanto, todo conteúdo único. Nós também publicamos, portanto, uma vez ao mês, portanto, artigos de opinião, que é exatamente, portanto, o FTBalos, que viram a imagem há poucos segundos, publica, portanto, artigos de opinião no Diário Económico. E estamos agora também, portanto, em negociações para o fazer no Brasil também. As notícias de GFD, aqui, portanto, tem aqui notícias sobre o mercado, mas isto é relacionado com a empresa. Também tudo disponível em português. Depois, portanto, tem aqui os eventos de GFD, como os seminários que aconteceram em Portugal. Aqui também tem, portanto, os webinários, mas também temos os seminários que aconteceram em Portugal, portanto, um mês passado, no Porto, em Lisboa, nos Açores e na Madeira. E tem aqui também a informação do próximo webinário, que sugiro, então, a registarem, se tiverem interesse. E, portanto, abordaremos, então, a decisão, portanto, de escolher a corretora correta. As relações com o Mídia, portanto, esta página está, então, em desenvolvimento para o mercado português ainda. Pergunta de GFD. Aqui existem várias, portanto, esta é a página de boas-vindas. Portanto, temos o chat em tempo real, que pode falar connosco através de chat, chat agora, pode clicar, domingo às 23 até sexta-feira, às 23 Central Europe Time. Isto será mais uma hora de Portugal, que é a hora da Alemanha, por exemplo. Webinários. Aqui tem, então, a informação dos webinários, como este, exatamente, que está a decorrer agora. As PFF, perguntas frequentemente feitas, conhecidas como FAC, tem aqui informações sobre a empresa. Por exemplo, o quão seguro está o meu dinheiro? Tem aqui esta informação. O seu dinheiro, portanto, é posto, portanto, tem aqui informação no Royal Bank of Scotland. É aqui que ficam todos os fundos do cliente numa conta, portanto, separada da nossa, não fica no nosso capital. É uma conta, portanto, separada. E aqui, contacto-nos. Tem aqui, então, toda a nossa informação. Portanto, nome, e-mail, assunto, mensagem, cópia para mim, portanto, também pode receber isto no seu e-mail. Tem aqui... É, toda a informação está aqui. Depois, portanto, para além disso, pode-se registrar aqui para uma conta demo e uma conta real. Para uma conta real, clica aqui. Existem dois tipos de conta. uma conta pessoal ou uma conta de empresa. Selecionam uma e seguem, então, os passos. E depois, aqui, em meu GFI. Aqui, portanto, tem depositar online. Uma vez que a conta já esteja aberta, pode fazer, então, o depósito online. A transferência bancária, os detalhes bancários, o formulário de transferência entre contas, levantamentos, também de formulários sobre contas, se for preciso adicionar alguém, portanto, como um titular da conta, especificações da conta MT4, guia do usuário, questões mais jurídicas, pergunta de GFD. Tem aqui toda a informação. O site é bastante simples e, portanto, se tiverem sempre alguma ideia, podem entrar em contato connosco e teremos todo o gosto, então, em ajudar-vos. Portanto, eu vou-vos, então, pedir que enviem as vossas questões. Portanto, o webinário termina por agora. Meia hora passou rápido. Enviem, então, as vossas questões para c.pirs arroba gfdgermany .com Eu terei todo o gosto em dar, portanto, em dar-vos resposta numa próxima sessão. E muito obrigado pelo vosso tempo e falamos, então, mais tarde. Tenham um ótimo bom dia e um ótimo fim de semana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.